Música Olá, este é o seu Minuto de Fé, o seu momento com a Palavra de Deus. Por isso eu te convido a abrir o seu coração para ouvir o que o Senhor nos tem a dizer. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus, Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu, As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro, Segue-me. Este respondeu, Deixa-me primeiro ir enterrar meu Pai. Jesus respondeu, Deixa que os mortos enterrem seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse, Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe, Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, como é importante nós estarmos disponíveis a Jesus que passa e nos chama. É isso que aconteceu. Algumas pessoas quiseram seguir Jesus, mas com segundas intenções. É por isso que Jesus diz, Olha, o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Para segui-lo é preciso despojamento. Nós não podemos esperar coisas em troca do reino. Na verdade, o Senhor é muito bom. Se nós o seguirmos, Ele derramará infinitas graças, infinitas bênçãos sobre cada um de nós. Porém, se buscarmos a Deus apenas com segundas intenções, poderemos encontrar nada. Porque Deus é gratuidade. E a lógica de Deus é diferente da nossa lógica. A lógica de Deus funciona em quanto mais nós dermos, o Senhor derramará sobre nós. Essa é a caminhada daquelas pessoas que se colocam a serviço do reino. Por isso, se o seu dia está começando, saiba dar. Saiba fazer as coisas sem esperar nada em troca, mas tenha a certeza, o Senhor vê aquilo que você faz. O Senhor sabe aquilo que se passa pela sua vida. Não tenhamos medo de seguir. Não tenhamos medo de entregar o nosso coração. Sejamos disponíveis e veremos as coisas incríveis que o Senhor realizará em nossa vida. Agora, Ele está passando pela sua vida e dizendo, segue-me. Não tenha medo de abandonar tudo, pois tudo é o Senhor. Quem deixa tudo para segui-lo, ganha tudo, pois Ele é tudo. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.